Fala, Trader! Seja bem-vindo a mais um episódio do Trade na Prática, a biblioteca digital de estratégias para você acompanhar conteúdos completos sobre setups operacionais no Profit. Nesse episódio, vamos aprender com Felipe Fradinho um setup de gift, conhecido também como o presentinho do Frad, e que vai turbinar as nossas operações no mini-índice e mini-dólar no day-trade. Essa é uma estratégia de análise técnica baseada no período gráfico de curtíssimo prazo de 2 minutos, em conjunto com as médias móveis, volume financeiro e Fibonacci. Então vamos agora com o Felipe Fradinho, que vai nos mostrar o setup presentinho do Frad na tela do seu Profit. Fala, galera! Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Fradinho, sou mais conhecido como Frad Game e sou analista técnico da Empiricus Investimentos. Hoje, eu fui convidado aqui pela galera da Nelogica para a gente mostrar uma das estratégias operacionais que a gente utiliza ao longo das nossas lives diárias do YouTube. Então, separei o recorte aqui do índice do dia de hoje mesmo, uma linda operação que deu para a gente e também, depois, eu vou mostrar para vocês uma operação no dólar no sentido contrário. Esse setup que eu utilizo aqui, a gente chama ele de presentinho do Frad, porque é um presente que o mercado dá para a gente, é uma operação de gift, para quem não conhece, eu vou explicar já já, e ela tem a sua efetividade, tanto do lado das compras quanto do lado das vendas. Então, vamos lá, vou fazer uma leve pincelada para vocês aqui sobre o cenário de hoje no índice. Lembrando que, por ser uma live que é gravada, eu não consigo fazer operação ao vivo com vocês. Então, eu preciso voltar ao gráfico já do passado para a gente fazer uma nova, uma leitura do que a gente faria, nesse caso, do que a gente fez na transmissão ao vivo. Então, vamos que vamos. Pessoal, esse aqui é o gráfico atual do índice, o INZ22. Ele abriu com um baita gap de baixa. Eu prefiro sempre esperar pelo menos 10 minutinhos ou 5 candles no gráfico de 2 minutos, que é o que eu utilizo tanto para índice quanto para dólar. Então, eu espero os 5 primeiros candles se fecharem. Então, a gente identificou aqui um viés, um gap de baixa. Aqui na minha linha amarela, essa minha linha amarela é a região de 0,5% de baixa. O mercado conseguiu renovar mínimas e travou aqui próximo do 117, 140. Depois, pessoal, tentou fazer alguns testes aqui nessa região de resistência, que era um suporte do 0,5% de baixa e depois que ele rompido, virou resistência. Um teste, dois testes, três testes sempre puxando para cima. Até que veio romper e, de fato, fez um topo mais alto que o topo anterior. Quando observamos aqui também esse fundo, também foi um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então, eu já começo a identificar o quê? Apesar da abertura com viés baixista, o que eu tenho aqui, por exemplo, é levemente, no iniciozinho do dia. É difícil da gente marcar isso aqui, porém, a gente já consegue ver aqui um viés altista no dia de hoje do índice. Tudo bem, aqui rompeu esse fundo, porém, essa margem... Vou até apagar isso daqui para não ficar muito... Não, vou deixar ela aqui. Aqui a gente viu que rompeu essa margem inferior desse canal de alta, porém, se segurou na média de 200, ainda assim, fazendo um fundo mais alto do que esse fundo e também desse fundo aqui. Depois, pessoal, às 10h50, rompeu essa região, porém, em um candle apenas rompeu e no outro voltou e voltou com mais força ainda compradora. Por quê? Como é que eu consigo ver isso aqui, pessoal? Esse candle de compra, esse candle de alta aqui, né? Ele abraçou totalmente o corpo do candle anterior e também do antepenúltimo candle, né? Então, a gente vê aqui que esse candle aqui teve mais força, ele anulou essas duas mais quedas. Ou seja, voltou aqui para cima da média de 200 e depois novas máximas, máximas cada vez mais altas e fundos cada vez mais altos. Com esse cenário em mente, né? Eu já tenho aí a definição de um viés altista no intraday, tá? Observando apenas, não estou considerando o fechamento de ontem, tá? Então, observando apenas aí o dia de ontem, olha só, pessoal, a gente, o dia de hoje, desculpa, a gente consegue ver aqui um viés altista para o índice, né? E, né, depois, alguns testes de mínima desses candles batendo aqui na média de 200 e respeitando essa região como suporte. Logo depois, vemos aqui mais um volume alto bem grande na parte das compras, né? Eu até coloco aqui um pouco maior para que a gente tenha, né, uma visibilidade mais forte, tá? Então, a gente tem aqui um volumaço de compra dando a ignição desse movimento de alta, né? Já tínhamos feito um candle anterior e o segundo candle seguido de alta forte. O que eu observo aqui, pessoal, esse segundo candle, percebam vocês que ele rompeu, ó, esse candle foi às 11h14, ele rompeu as máximas desde 10h42, então a gente está falando aqui de 32 minutos, né, pelo profit, de alta. 32 minutos de que não rompia topos anteriores e rompeu com um forte volume. Então, o que eu consigo observar aqui, pessoal? É o seguinte, olha, se rompeu essas máximas, depois de respeitar esse suporte, eu imagino que ele vá testar pelo menos o topo anterior, que seria essa região aqui. Então, o que eu faço aqui, gente? Eu marco essa região de máxima desse candle de ignição, tá? Marco com essa máxima aqui, que no caso foi em 117,970, tá? E depois a gente viu aqui um candlezinho aqui, esse candle fechou deixando uma sombra pra cima, abriu aqui, tá certo? Teoricamente, né, foi um candle de baixa, então ele fechou abaixo do fechamento anterior. Provavelmente ele abriu, rompeu essa máxima com um volume fraco, tá? Veio pra baixo, né, veio tentar aqui penetrar o máximo possível desse corpo do candle de alta e fechou levemente abaixo do fechamento do candle anterior. Tanto é que a gente consegue ver que é um volume de venda. Detalhe, pessoal, esse volume aqui de venda, no sentido contrário do movimento que teve a ignição do maior volume, é um volume de queda. Ou seja, pessoal, é um descanso que a gente chama em relação ao movimento que a gente teve ignição nos últimos dois candles anteriores, tá? Ou seja, isso daqui o mercado chama de gift, tá? Gift do inglês presente. Então é um presente que o mercado dá pra quem não teve agilidade de entrar aqui atrás. Ele espera que você, é como se ele esperasse que você fizesse a entrada. E gift, presente, eu criei um nome, eu batizei esse meu operacional de presentinho do frade, tá? Então, gente, eu venho aqui, olha só, marco também. Eu sempre vou marcar o último candle do movimento mais forte, de ignição, e também a máxima do candle de descanso. Nesse caso, a máxima foi 117,970. Nesse caso, o candle de descanso foi no 118 mil e veio fechar nessa região. O candle seguinte, pessoal, abriu aqui nessa região, veio pra baixo e começou a subir. Aonde que eu faço uma entrada? Eu faço uma entrada de compra, gente, rompendo a máxima desse padrão aqui que foi formado. O último candle a favor da ignição e a máxima também do descanso. No caso, foi a máxima do descanso em 118 mil. Quem entrou aqui no 118 mil, que é a máxima mais alta, já que eu tô querendo uma compra, né? O que que eu faço aqui, pessoal? Eu vou projetar um Fibonacci aqui, tá? Poderia projetar um Fibonacci ligando esses três candles, ligando 61.8 com o alvo no 265, tá? A gente tá falando aí de um alvo de, aqui foi no 118, então 265 pontos. Digamos que eu entrasse 10 pontos depois no rompimento, né? Então, seriam 255 pontos de alvo. E o meu stop, pessoal, ficaria aqui nessa mínima, por exemplo, no 885. Qual foi essa mínima? 885. Então, poderia ser um stop aí, vamos lá, vamos colocar mais 15 pontos depois dessa região, nos 270, ou seja, 130 pontos de stop, de perda, tá? Pra buscar pelo menos, pelo menos 255 pontos. Estamos falando aí de quase uma situação 2 pra 1, né? 130 com 260 pontos de objetivo, né? Ou então, eu poderia configurar toda essa pernada de alta que ela fosse acontecer aqui na frente. Então, eu coloco no 50%, pessoal. Olha só. E aí, 50% foi desse movimento de alta, descansou e, teoricamente, poderia andar mais esse montante todo que já tinha andado na primeira perna, tá? Então, a gente tem aqui um presentinho do FRAD de alta no índice e trago agora pra vocês, né? Então, já mostrei pra vocês que, por exemplo, né? O stop aqui seria de 130 pontos e aqui o nosso alvo, né? Poderia ser de 255 pontos, como eu havia comentado por conta do Fibonacci. Ou então, pessoal, deixar uma parcial mais ou menos por aqui no 250, 200, né? Dando aí 200 pontos, 190 pontos de parcial, que é aquela, né? Que é onde a gente faz metade da operação, a gente realiza no gain e o restante a gente coloca o stop no preço de entrada. E deixar subir, né? Chegou a bater aqui nessa máxima no 360 e aí vai subindo, eu vou só subindo o stop. O preço vai subindo, eu vou só subindo o stop e vou garantindo mais ganhos pra minha operação. E aí, pessoal, depois o mercado rolou e tudo mais. A gente vê aqui, por exemplo, aqui poderia ser um presentinho, mas que não foi concretizado. Ah, só um PS, esse candle aqui do presentinho, tá? Que é o descanso da ignição, de preferência, com pouca amplitude e o corpo do candle o menor possível. Isso aqui é quase um presentinho perfeito, tá? Então, pessoal, depois o mercado continuou e tudo mais. Olha aqui, por exemplo, pessoal, olha aqui, nesse exato momento, inclusive no índice, mercado tá aberto ainda, dois candles de ignição com volume alto, seguido de um volume, um candle de descanso com um volume pequenininho. Olha aqui, que perfeição. Marcamos essa máxima, essa máxima, rompendo a máxima do candle de descanso. E agora já subiu 130 pontos, sendo que o stop ficou abaixo aqui dessa mínima do pequeno descanso, de 65 pontos, 70 pontos. De novo, dois para um, né? 130 pontos, olha só, mais ainda. Agora estourou, soltou a mola, né? Então, vamos falar aqui, ó, já bateu agora 215 pontos para um stopzinho de 70, 80 pontos, né? Sensacional ao vivo isso aí, tá, pessoal? Bom, também separei um caso de venda aqui no dólar, que é esse daqui, pessoal, que é esse daqui. Cadê a operação? Ah, aqui mesmo. Já achei, deixa eu ver se eu acho alguma outra. Aqui, por exemplo, também temos um presentinho de compra no dólar, né? Ignição de dois candles, um candle de descanso, rompendo essa máxima. Andou 15 pontos na compra, com o volume com o vendedor muito pequenininho. Aqui não foi nem vendedor, né? O candle fechou no mesmo patamar do candle anterior. Então, a gente tem um volume branco. Não deixa de ser um candle de descanso, né? Ah, deixa eu ver aqui mais o que. Bom, mas o que eu separei mesmo para vocês foi esse presentinho aqui de venda, tá? Então, pessoal, é isso daqui. A gente vê aqui essa região de suporte sendo testada, tá? A gente vê aqui topos e fundos decrescentes, as meres apontando para baixo. E aí eu vejo aqui o quê? Eu vejo um candle de queda. Eu vou deixar vermelhinho mesmo, porque é para baixo que o preço vai. Eu vejo um candle de queda, dois candles de queda, três candles de queda e com um volume gigantesco nesses candles aqui. Depois tivemos o fechamento desse candle aqui nessa região, abriu o seguinte nesse patamar, a princípio caiu, subiu. E aí o que eu marco aqui, pessoal? Eu tenho duas opções. Eu posso marcar essa região aqui do candle anterior ao candle de descanso. Posso marcar a mínima desse candle aqui que foi o candle de descanso, que é praticamente na mesma região, né? Essa mínima está no 5,287,5. E esse aqui 5,287,5. Perfeito, né? Eu confesso a vocês que eu já marcaria nessa região. Porém, ah não, Frati, eu sou mais conservador, eu prefiro que o mercado me dê mais uma confirmação de que vai continuar caindo. Também poderia marcar aqui, tá? Poderia marcar essa mínima aqui no 85,5, tá? Quem entrou aqui no 87, que é rompendo essa mínima aqui, olha só. Colocarei um stop, vai, vamos dizer aqui, de 4 pontos, tá? E aí poderia colocar um objetivo de 4, de 8 pontos, enfim. O mercado caiu, pessoal, olha aqui, o mercado chegou a cair em sequência, 5 pontos, né? Pelo menos uma proteção dessa operação, a gente já teria, tá? E depois voltando à entrada, saíria no 0x0, não tem nenhum problema. Para quem entrou aqui, eu não entraria aqui, já tá, já estava aqui a 5 pontos da média, ou seja, já estava distante da média, quanto mais perto da média, melhor, tá? Tem mais espaço para andar, tá? E o stop ficaria muito caro, né? Ficaria um stop aqui em cima do candle de descanso, seria um stop de 6 pontos aí, tá? Aí teria que vir buscar esse suportezinho aqui, da região de, 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 de 0,5% de baixa do dia anterior, tá? Então, eu deixaria exatamente para fazer, né? Ah, peraí, peraí. Eu deixaria exatamente para fazer, rompendo essas duas mínimas, que foi o último candle da tendência de ignição, e também a mínima aqui do candle de descanso. Então, é isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos pela presença. Qualquer dúvida, vocês são convidados para me acompanhar lá no meu canal. Tamo junto, para cima deles, um forte abraço. Valeu!